Olá, meu nome é Márcia, faço parte da equipe de tecnologia educacional da ABBA e esse vai ser o primeiro vídeo de alguns nos quais vamos falar de cidadania digital e nada mais é do que o uso responsável da tecnologia. Para esse primeiro vídeo escolhemos o tema equilíbrio no uso das mídias. Telefone, tablet, mídia social, YouTube. A lista é grande, então é fácil exagerar no uso das telas. As crianças adoram esse acesso fácil a jogos e informações. Temos então algumas dicas para vocês, pais. Defina zonas e tempos específicos para o uso das telas. Ajudem as suas crianças a dar intervalo da tecnologia, definindo tempo e espaços específicos para isso. Pode ser durante os estudos, durante as refeições ou nos quartos, por exemplo. Estabeleçam regras claras para o uso da tecnologia na sua família. Decidam juntos que tipo de tecnologia e mídia é ok. Isso vai alinhar as expectativas de todos. assistam e joguem juntos. Escolham mídia de qualidade e na faixa etária adequada para assistirem junto com seus filhos. Conheçam seus personagens favoritos, jogos que gostam e atividades que gostam de fazer online. Participem desse mundo juntos. Bom, essas foram algumas dicas. E lembrem-se, é importante que seus filhos participem nesse processo de decisão. Assim vai ficar mais fácil eles cumprirem com os acordos feitos. Até a próxima então. Tchau!